Uma em cada cinco pessoas tem medo exagerado de alguma coisa ou de alguma situação. É o seu caso? Um sintoma que os especialistas chamam de fobia. Pois é, César, e isso ficou evidente aqui na Record TV numa prova do Power Couple Brasil. A Ana Paula, que é esposa do Silvinho Blau Blau, ela desistiu de uma das provas na semana passada por ter pavor de água. Hoje em dia conversou com quem entende do assunto e traz dicas sobre como superar o medo. A reportagem é de Elayne Cortez. Vamos lá, três minutos estão lá no relógio. Atenção. Valendo! Calcule o número da minha calça. Para! Para, Silvinho! Desespero, pânico, sensação de quase morte. Sem ataque, sem ataque, Paulinho. Os sintomas fisiológicos do medo exagerado são bem conhecidos. Taquicardia, pupila dilatada, sudorese nas mãos, suor frio nas mãos. A pessoa fica, embranquece. O que caracteriza a fobia é o medo exagerado. Medo exagerado, como é que ele é avaliado pela psicologia? É o medo desproporcional à ameaça real. Ana Paula Pereira, esposa de Silvinho Blaublau, revelou no Power Couple Brasil uma fobia mais comum do que se imagina. Uma em cada 50 pessoas tem medo de água, tem fobia de água. O medo nasce com o ser humano. Todos nós temos esse estímulo de alerta para situações de real perigo. Mas, para 20% da população, esse medo é exagerado. Deixa de ser um mecanismo de defesa e passa a ser uma fobia. As mulheres têm uma tendência muito maior a fazer parte desse grupo. A participante do reality tentou, mas não conseguiu finalizar a prova. Presa em uma roda, a cabeça dela passaria submersa por um tanque de água por alguns segundos apenas. Quando a roda gira, o pavor aumenta. Ana Paula, naquele momento, despertou uma memória traumática. Mais nova, ela teria ficado presa numa piscina durante uma brincadeira. Ele me contou que vem lá da infância, numa briga de galo, né? Que legal de botar nas costas, você ficou presa lá embaixo. É natural você ter uma aversão à água. É muito comum que exista um evento traumático ou desencadeante. Até mesmo ouvindo uma pessoa falar bastante ou presenciando a experiência de uma outra pessoa. Mas, claro, um evento traumático é muito associado, sim, com o desencadeamento de fobias. Nos últimos dias, um vídeo impressionante repercutiu em todo o país. Uma garotinha de três anos caminhava pela parte rasa da piscina quando o piso acaba e ela cai. Por aproximadamente três minutos, a menina se debate. Os adultos a procuram sem notar que ela já boiava. O resgate, felizmente, foi feito a tempo. Ela chegou a ser internada e passa bem. Quais as chances de uma criança como essa desenvolver fobia da água? Se eles colocarem para a criança que a água é perigosíssima, que ela não tem que ter nenhum contato com a água, pode desencadear a fobia. Agora, se eles tiverem a sensibilidade de pegar a criança, brincarem com ela na piscina, aos pouquinhos, primeiro no rasinho, estimulando, um pouquinho de cada vez, ela pode perfeitamente até aprender a nadar e, enfim, praticar esportes na água sem nenhum problema. O que ouvimos exerce uma influência intensa, principalmente na infância. Foi o que aconteceu com Karen. Há um mês, ela jamais chegaria tão perto de uma piscina como essa. Para mim, a água era sinal de pânico, completo pânico. Foi ainda pequena que, mesmo sem sofrer nenhum risco, a fobia começou. Meu pai tinha muito receio que eu me afogasse, então isso causou um bloqueio. E aí a gente se reprimia, tanto eu como meu irmão. Nenhum dos dois nada. Meu irmão não nada até hoje. Meu irmão tem 60 anos. Foram anos de exclusão e constrangimento. Tanto em resorts como em hotéis que eu fui, eu sempre fui na piscina infantil. Até que um grande incentivo quebrou o bloqueio. A partir do momento que eu comecei a namorar com um rapaz que nada e mergulha muito bem. Enquanto eu vi ele sumindo no horizonte, eu lá sem poder desfrutar de tudo que ele estava desfrutando. Uma viagem para Fernando de Noronha é a motivação para as aulas que começaram aos 52 anos de idade. Na primeira ou na segunda aula, eu não conseguia largar da escadinha ou da beira da piscina, da bordinha da piscina. Em um mês, uma grande evolução. É libertador. É um bloqueio que está indo embora. Entre seis meses e um ano, em média, uma pessoa que tem fobia já consegue flutuar na água sem ajuda. E aí finalmente aprende as técnicas de respiração e os vários estilos de nado a partir disso. Utilizo a exposição lenta, suave, gradual e individualizada. Em quase 30 anos de terapia especializada, cerca de mil pessoas venceram esse transtorno de ansiedade que não se resolve só com o uso de remédios. Exige enfrentamento para a superação. A fobia não tratada, ela piora. A fobia tem uma característica que a gente chama tecnicamente de autorruminativa. Ela se retroalimenta. Então a fobia vai piorando. E se a fobia piora, ela pode gerar outras fobias. Qualquer fobia pode ser reversível. Não importa por quanto tempo esse medo extremo durou. Aí nós estávamos no raso, curtindo a praia, etc. Veio uma onda gigantesca e cobriu. Todos nós, nós dez caídas no chão, né? Aí veio uma segunda. O que a gente bebeu de água? Nossa, esse foi o meu caso apavorante. Aos 70 anos, dona Iaeco decidiu enfrentar o que parecia impossível. Um mergulho no autoconhecimento. E uma superação que pode ser vivida por qualquer um. Hoje eu me sinto, assim, vitoriosa. Uma deste à parte. Hoje eu me sinto.